Mais um vídeo aí, já se inscreve, deixa o like aí, tamo aqui finalizando a bordadura Tamo aí, finalizando, vou pular pro aquele talhão do lado de lá, ó Aí eu vou gravar pra vocês aí como é que bate o ponto do piloto GS4 Isso aí rapaziada, chegamos no piloto talhão, vou calificar do reto aqui, ó E nós vai bater o ponto meio atravessadinho aqui, ó Você vem em orientação, ajustar pista, nova pista aqui, ó Aqui, ó, pista reta Vai te dar vários tipos de pista aqui Vem no método A e B aqui, A mais B Configuração aqui, se não tiver, vocês tem que colocar Aí, ok Definir, ponto A Aí vocês andam com o trator Tá vendo lá, ó, já tá definindo já, ó 10 metros aí Aí já pode bater o ponto B Aí vocês param o trator Vai definir ponto B Tá vendo? Fácil Vem no método Tchau Obrigado.